Muito feliz com a decisão do prefeito após fazer um estudo da saúde do município, resolveu fazer outro decreto liberando as festas para os músicos, para os promotores de festas, de modo seguro, com 50% da capacidade e com a apresentação da carteira de vacina. Isso é mais uma vitória, os músicos acabaram pagando um preço muito alto de uma perseguição, de um terrorismo que está acontecendo na nossa cidade, da oposição, que há um mês atrás eu já falava e fiz um vídeo sobre não ter casos no HGM, que eles entraram de todas as formas aí contra o nosso bloquinho e acabaram prejudicando muita gente, não só os músicos, mas os feirantes, os ambulantes, os seguranças, gações, enfim, toda a economia que gira em torno desses eventos, restaurantes, hotéis, agora vão poder votar e a oposição. Fica uma lição e eu falo de novo, vamos nos unir em torno de um projeto para a cidade. A nossa cidade não está preocupada em briga de grupo A com grupo B, eles não querem essa guerra entre os políticos, eles querem projeto, eles querem trabalho para a nossa cidade. E eu conclamo a vocês, todos nós fazemos parte do mesmo grupo do governador, próximo governador do Maranhão, Carlos Brandão. Vamos nos unir, defender a classe dos músicos, defender a classe da saúde, da educação. Vamos pensar na cidade, no projeto para o povo de Codó e não no interesse de duas, três pessoas. Fica aqui o meu parabéns ao prefeito, de modo coerente, de modo inteligente, após fazer um estudo da saúde, liberar os músicos, deseja aqui uma boa sorte aos músicos, vamos brincar com segurança, vamos exigir a vacinação para que as pessoas se vacinem mais, vamos controlar um ambiente de 50% e é isso, tudo de bom, um grande abraço e conte com a gente.